Gente, eu tô aqui analisando e querendo saber, tô curiosa, com toda a sinceridade do Brasil, do mundo, do universo, quem é o criador daquele shortzinho fininho de jogar bola, que eu quero dar um beijo na boca e dizer que foi a melhor criação da face da terra. Esses dias pra trás eu entrei no Big e vi um menino com shortzinho daquele, pra mim ele tava levando uma Coca-Cola dentro das calças, dava pra ver toda a estrutura, meu amor, a gente faz o que, a gente analisa toda aquela situação e fica olhando, o tempo do menino vem e mete a mão no meio da cara da gente. Aí pra completar, hoje eu vou ver os stories do Rodrigo, lá está o Rodrigo, Rodrigo de shortzinho fininho de jogar bola, pela bola, pelo amor de Deus, meu irmão, quase que eu caio pra trás na hora, eu fiquei passada, Rodrigo, pelo amor de Deus. Se tiver alguma coisa melhor do que ficar o dia inteiro em casa, esparramado no sofá, vestindo esse shortinho aqui de jogador de futebol, eu desconheço, viu? Ema, rebola. Concordo plenamente contigo, é bom demais, senti aqui no meu útero, senti aqui no meu útero, ai! Eu só tenho uma coisa a dizer, me joga nessa parede, me arranha toda, me joga e me chama de lagartista, ai! Nem que eu saia daí direto pra UFA. Tchau, tchau!